Neste sábado, vem ficar coladinho com a gente. 7h20 da noite. As notícias mais quentes do Brasil e do mundo, você confere no Jornal da Bolívia. Em seguida, tem bate-papo, música, humor e diversão pra toda a família. O programa do João. Às 10h. Tem andado distraído. Procurar a pessoa responsável pela morte da Elizabeth dificilmente é uma distraída. Verdade imediata. Novo nome, nova vida, um novo começo. Em troca de... Tudo que ela sabe sobre o Reddington e as atividades dele. Cooperação total. Queremos nomes, datas, todos os detalhes possíveis. The Blacklist. Na sequência, as feras do MMA nacional entram em ação. Duelos de ar e piar com os melhores lutadores do país. SFP. Diversão, suspense e adrenalina. É na Band. E aí É na Band. Obrigado.